O que é que faz? It's just some water We're gonna put some soap on you Cause you stink So let's go take a bath No There's nobody in the house You ready? Come on man We almost did Come on Oh boy Yeah Take a break Take a break Oh my god Okay ready? Okay All right All right Success Dê-me, o que é que você está fazendo? Dê-me, o que é que você está fazendo? Dê-me! Dê-me, o que é que você está fazendo? Dê-me!